Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos praticados no período a que alude o artigo 8º da perícia. Promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, morte e desaprendimentos causados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que ocorrido no exterior. Identificar e tornar públicas estruturas, locais e instituições, circunstâncias relacionadas à prática de violação de direitos humanos antes referidas e suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade. Encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer informação obtida que possa auxiliar na localização e identificação de corpos e restos mortais e desaparecidos políticos. Colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos. Recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir a violação de direitos humanos. Asegurar sua não repetição e promover a efetiva reconciliação nacional. Promover com base nos informes obtidos a reconstrução da história dos casos de graves violações de direitos humanos. Bem como colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de tais violações. que é o que consta e está transcrevendo a Lei nº 12.528, de 2011. Dizem, prossegue o juiz, o atingimento desses objetivos não prescinde, dentre outras medidas, da tomada de depoimentos. Daí porque, aspas, é dever para os servidores públicos e dos militares colaborar com a Comissão Nacional da Verdade. O paciente militar da reserva, que, segundo relata, comandou na década de 70 o doicode do segundo exército, atual comando militar do sudeste, organização que desbaratou e pôs fim às ações terroristas e grupos ligados à luta armada, transcrevendo o trecho da sua petição inicial, tem o dever de colaborar com a Comissão Nacional da Verdade. Em consequência, não há como se identificar no ato apontado como coautor, convocação do coordenador da Comissão Nacional da Verdade para tomar no depoimento do paciente qualquer ilegalidade. Agiu o impetrado, portanto, a comissão, no exercício regular de suas atribuições legais. Cumpre observar, por outro lado, portanto, quanto ao objeto principal do pedido de habeas corpus, que era o não comparecimento, foi negado pelo juiz entendendo que era dever dele comparecer. Cumpre observar, por outro lado, pelo paciente o direito de negar-se a responder a qualquer pergunta cuja resposta possa a seu juízo incriminá-lo, é que, conquanto não tenha as atividades da Comissão Nacional da Verdade caráter jurisdicional ou persecutório, seus trabalhos envolvem o esclarecimento de fatos que podem vir a ter repercussão penal. Assiste ao paciente o direito constitucional de não produzir provas contra si mesmo. Em, assim sendo, desfiro a eliminar, para o fim de assegurar ao paciente o exercício do direito ao silêncio. Observo que incumbe a Comissão Nacional da Verdade assegurar a incolumidade física e moral do paciente, por isso que, comparado com as suas dependências, é atendimento à convocação que lhe foi dirigida. Intime-se a autoridade de pedrada, certificando essa decisão. Dito isto, passo, posteriormente, meus companheiros, meus colegas de comissão, que prosseguirão, a formular algumas perguntas que esperamos que sejam respondidas, se desejar, pelo coronel falo de Alberto Brilhantins. Professor, seria possível, antes de iniciarmos as perguntas, o coronel se manifestar a respeito de uma situação geral, que ele vivenciou, e aí, depois, então, passaríamos a se percorrer. Muito obrigado. Muito rápido. Quero dizer aos senhores que, na primeira quinzena de 1970, o terrorismo aumentava cada vez mais, principalmente no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Os órgãos policiais, assim, surpreendidos, estavam despreparados para enfrentar as ações terroristas. Até mesmo em São Paulo, com a atuação da Operação Bodeirante, órgão subordinado ao Segundo Exército, naquela época, e criada em 21 de agosto de 1969. Quando cheguei com o major, vindo da Escola de Estado-Maior, transferido para São Paulo, no início de 1970, os terroristas já haviam assaltado mais de 300 bancos e carros fortes, encaminhado mais de 300 militantes para cursos em Cuba e na China, cursos de terrorismo. Convém ressaltar que muitos desses militantes foram enviados para a China em pleno governo democrático de Gênero Quadros, em 1962, e já foram enviados preparados para a guerrilha que se preparava no Brasil. Eles já haviam atacado quartéis e roubado armas. Tinha incendiado várias radiopatrulhas, explodindo dezenas de bombas, sendo a mais significativa a colocada no aeroporto de Guaralapes, em Recife, que ocasionou duas mortes e treze feridos graves. Já tinham feito um atentado ao quartel-general do Segundo Exército, onde morreu o soldado Mário Corzel Filho, e ficaram feridos cinco soldados e um coronel, além de causar grandes danos às instalações militares. Haviam assassinado 66 pessoas, sendo 20 policiais militares, 7 militares, 7 policiais civis, 10 guardas de segurança e 22 civis, e já haviam sequestrado 3 diplomatas estrangeiros. Em face disso tudo, portanto, muito antes do artigo, em face disso tudo, o presidente da República elaborou uma diretriz de segurança interna, que deu poderes aos generais comandantes militares de área para combater o terrorismo. Assim, cada exército ficou, e hoje é comandante militar de área, hoje é comandante do sudeste, hoje é comandante do leste, cada área dessas, cada general de quatro estrelas, ficou responsável pelo combate ao terrorismo. E ainda fruto dessa diretriz do presidente da República, em cada comando de área foi criado um conselho de defesa interna, um centro de operações de defesa interna e um destacamento de operações de informações, doido, sendo esse doido, um órgão de informações e de combate às organizações terroristas. Eram os homens prontos para o combate, cumprindo ordens diretas do comandante do segundo exército. Eu, era um agente do estado, comandante de uma unidade militar, dentro da cadeia de comando. Durante o meu comando, nunca fui punido, nunca fui repreendido, recebi os melhores elogios da minha vida militar e recebi a mais alta decoração, outorgada pelo exército brasileiro em tempo de paz, a medalha do pacificador com palma com os arrozetas, tanto aqui com muito orgulho. Isso só é distribuído àqueles que cumpriram o seu dever com o risco de vida, como foi, não só o meu caso, mas o caso da minha mulher e o caso das minhas filhas, que também tiveram o risco de vida. Por tudo isso, eu recebi a mais alta condecoração concedida pelo exército brasileiro. E com muito orgulho, eu digo aos senhores que cumpri a minha missão. Portanto, eu creio que quem deve estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Mirante Lúcia, quem tem que estar aqui é o exército brasileiro. Não sou eu, não, senhor. É o exército brasileiro que assumiu por ordem do presidente da república a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens. Ordens legais? Nenhuma ordem legal, dito no passado. Desejo ressaltar para os senhores todos que em todas as organizações terroristas, terroristas, todas elas e mais de 40 eram ervas. E todos os seus estatutos, os seus programas, está lá escrito claramente. O objetivo final era a implantação de uma ditadura do proletariado, do comunismo. O objetivo intermediário era a luta contra os militares, derrubar os militares e implantar o comunismo. Isso está lá escrito. E isso foi, isso conta em todas as organizações, inclusive nas quatro organizações terroristas que a nossa atual presidente da república hoje está lá na presidência da república, pertenceu a quatro organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no Brasil. Então, nós estávamos cientes de que nós estávamos lutando para preservar a democracia. Nós estávamos lutando contra o comunismo. Nós estávamos lutando para, como disse Hélio Gapari, isso aqui não se transformasse num enorme cubão. Se não fosse a nossa luta, se nós não o estivéssemos derrubados, hoje eu não estaria aqui porque eu já tinha ido para o Paredão. Hoje, não existiria democracia nesse país. Os senhores estariam sob um regime comunista tipo Fidel Castro. Mas eu estou aqui porque nós pensemos, nós lutamos pela democracia, os nossos inimigos, os terroristas, foram bebidos pelo voto, dentro da democracia que nós preservamos, e por isso, dentro da democracia, eu estou aqui, nesse momento. Isso eu não quero deixar muito claro. Então, o objetivo principal da luta armada, meu senhor, não foi combate à ditadura, não, senhor. O objetivo principal foi a implantação do comunismo. Quero dizer para os senhores, a título de cooperação, eu entreguei à Comissão da Verdade um livro com mais de 600 páginas, onde eu detalho tudo o que está ali, como eram feitas as prisões, como eram feitos os inquéritos, como eram feitos tudo o que aconteceu. Está aí lá em 600 páginas. É o meu depoimento, é o que eu presto está ali. Quero dizer aos senhores que eu agi com consciência, que eu agi com tranquilidade, eu nunca, 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 como é que se diz, eu ocultei cadáver, eu nunca cometi assassinato, eu agi sempre dentro da lei e da ordem. Eu nunca fui um assassino. Graças a Deus, nunca fui. Quero deixar isso bem claro. No momento, estou sendo acusado do sequestro por 40 anos de um homem que vive comigo, que eu não sei quem é, um homem que eu nunca vi, que eu cometi junto com um delegado que eu nunca conheci, e que eu sequestrei, e eu nunca vi esse homem. E esse homem está comigo há 40 anos, eu não sei onde ele está, mas estou sendo processado por ocultação de cadáver. Já são cinco ou seis inquéritos atrás de mim, mas eu vou em frente, eu vou em frente, nem que eu vou assim, mas eu não vou me entregar. Eu lutei, lutei e lutei. Tudo que eu tenho declarado, senhor, está no meu livro, tudo que eu tenho declarado estava escrito, tudo que eu tenho declarado eu já disse, nesse momento, eu asseguro o meu direito de me manter calado, reforçado pela decisão do juiz da 10ª Segunda Pada Federal. Tenho dito. O doutor deseja manifestar-se? Eu poderia apenas fazer uma pequena digressão aqui, parafraseando o nosso ministro Ayrus Brilho, que muito bem disse que, se a gente quiser entender o mundo, estude as dicotomias dele. nós estamos perante uma dicotomia que foi vivida de forma muito intensa por dois lados, durante um período da nossa história, e que, com toda certeza, deixaram ensinamentos que resultam hoje na formulação de um Estado democrático de direito. Então, chegamos aqui. Se estudarmos o ódio e a paixão, nós vamos ver que nesses dois sentimentos tem fatos positivos e fatos negativos. E se nós buscarmos só os fatos negativos, vamos construir o amor. Essas são as palavras, inclusive, do ministro Carlos Brilho. Então, eu acredito que esse seja o objetivo maior da comissão, quer dizer, meu paciente está aqui hoje prestando sua declaração, trazendo as informações que dispunha. Todas as informações de valor histórico estão no livro A Verdade Esforcada que foi entregue à comissão. E, de maneiras que só me resta, como patrono do coronel Rouss, agradecer essa oportunidade que lhe foi conferida. Sendo assim, passo a formular as questões que nós pretendemos ser respondidas pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Huston. Coronel, o senhor assumiu o comando do DOI em 20... O senhor pode me interromper toda vez que entender que devo interromper. O senhor assumiu o comando do DOI em 29 de setembro de 1970 e permaneceu neste comando até 23 de janeiro de 71. Em seu livro A Verdade Esforcada diz... Em 23 de janeiro de 74. Em seu livro A Verdade Esforcada diz, para que o êxito fosse ascendente, era necessário que existisse um arraigado espírito de corpo. Aqui está a projeção de um trecho do seu livro que está descrito isso. Diz também que, seguidamente, é apontado como chefe de homens que praticaram atos tais como apossar-se no dinheiro e nos bens das pessoas que eram presas, estupraram e introduziram objetos nos órgãos sexuais das mulheres presas. Diz também que isso jamais aconteceu, porque o senhor jamais permitiria. O senhor tinha ciência, das atividades dos seus subordinados ou era possível que eles estivessem agindo a sua inteira reveria desrespeitando os seus comandos? O chefe, o comandante, o comandante é o responsável por tudo que a sua tropa faz ou deixa de fazer. Eu era o comandante da unidade. Nunca aconteceu isso. É mentira. nunca, nunca, nunca ninguém foi estuprado lá dentro daquele órgão. Eu digo isso em nome de Deus. É verdade o que eu estou falando. Segunda questão. O senhor diz no livro A Verdade Sufocada que jamais permitiu tortura de parentes de presos. Diz também que corrupção, suborno, achaque e proteção a contraventores eram crimes que jamais o senhor admitiria. A tortura dos próprios presos o senhor admitiu? Com que frequência eram utilizados o pau de arara e a cadeira do dragão? O que era a cadeira do dragão? O que é o pau de arara? Está tudo escrito no meu livro, então vou responder. Terceira questão. O senhor diz que os achaques não eram permitidos. Por isso expulsou o Eurípides, conhecido por marinheiro, logo após ele ter pedido dinheiro da família Kuczynski para divulgar informações do paradeiro de Ana Rosa. Por que então arrumou emprego para ele no DR após esse episódio? Se for verdade, ainda mantém contato com Irineu Albuquerque, irmão de Eurípides, o Márcio, da investigação? Desconheço esse fato de ter alguém que roubou lá com intercindível, desconheço totalmente quem funda. Conheço Irineu, conheço Irineu, sim senhor, mas não sei se ele roubou nada lá, nunca ouvi falar nisso não. Ainda consta do seu livro A Verdade Sufocada que no início de 72 o DOI falsificou o jornal Venceremos, órgão oficial da ANN para difundir informações entre os estudantes. Esse tipo de conduta ilícita era admitida apesar de o senhor dizer no mesmo livro que falta de caráter é algo inadmissível. Aqui estão duas projeções no seu livro. Obrigado. Obrigado. Está no meu livro? Se está no meu livro é a verdade. A quinta pergunta que tem umas projeções e algumas fotos está dando para o coronel enxergado aqui. No episódio de falsificação do jornal é citada a versão oficial da morte de Iroaf Torigoi em tiroteio com a polícia. O senhor diz que tudo que saiu no jornal era verdadeiro mas como explicar que primeiro há uma versão de tiroteio no bairro da Santa Cecília outra versão de tiroteio no estado de Goiás e ambas sendo incompatíveis com as fotos localizadas no DOC São Paulo em que são visíveis múltiplas lesões na face e no tórax sendo que o braço em posição anômala denuncia ter sofrido tortura e a mandíbula muito inchada igualmente indica fratura além de existirem escoriações e cortes provavelmente produzidos por faça. Sobre o Iroaf Torigoi há três anos atrás ou quatro eu escrevi um documento atenção vem aí a exploração de mais um desaparecido de mais um moçado esse moço Iroaf Torigoi morreu em combate não me lembro mais do lugar está escrito no livro no lugar não escreveu essa história de Goiás eu não estou sabendo ele morreu lá no dia que morreu no dia seguinte no dia seguinte os jornais publicaram o fato publicaram a foto dele publicaram o documento que ele usava falso na época e disseram lá como está dito ele usava o nome de Massafum 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 não era o nome falso o senhor sabe o seguinte naquela época quando morria um terrorista ele usava um nome falso como esse aí nos lábios por lei nós éramos obrigados a declarar se a identidade dele digital dele e a identidade que ele portava era uma identidade oficial tirada em católica aquilo era oficial então a gente tinha que enterrar ele com aquele nome embora sabendo que era Oriak Torigoi como está escrito no jornal ele é Oriak Torigoi mas está sendo enterrado com esse nome ele ia enterrar que era esse nome constava no livro que era esse nome e ao mesmo tempo os órgãos nossos e a polícia ficavam procurando nos órgãos de informações as impressões digitais para que fosse declarada a verdadeira identidade dele só a justiça podia fazer isso aquele um que mudou o nome eu não me lembro agora o nome levou vários anos entrou na justiça quis voltar o nome verdadeiro a justiça não conseguiu só essa comissão que dá indenização que depois mudou o nome então isso acontecia então estou sendo acusado agora mais um processo contra mim por ocultação de cadáver então eu ocultei esse homem porque ele não foi enterrado com o nome de Oriak Torigoi e a lei mandava que era o contrário e eu estou sendo processado pelos oito procuradores então a versão do meu livro é essa aí o negócio de Goiás a história que eu desconheço tudo foi feito aí houve tiroteio dos piores terroristas que tinham na época dos baguioleitos que tinham é comum que haja diversas versões oficiais para o meio à morte a que isso se deve competição entre os órgãos de segurança ou desorganização do DOI é comum que haja diversas versões oficiais para uma mesma morte a que isso se deve porque há vários casos em que existem versões conflitantes entre os órgãos de segurança ou então em razão de confusão interna do DOI isso aí é várias versões onde não existia não sei a gente tinha a versão oficial a nossa pode se existir um outro não sei a sétima pergunta a preocupação com a multiplicação de versões oficiais levou o DOI a fazer uma operação uma postila operacional tratando de casos reais o senhor tem conhecimento desta postila em qual dos setores era elaborada esta postila aqui eu tenho uma parte dela que o senhor pudesse que o senhor quiser examinar primeiro pergunta o senhor tem conhecimento desta postila e podia nos informar isso aqui tá mesmo olha eu ia dizer que não ia responder alguma pergunta eu vou responder isso aqui essa pergunta tinha um discurso tão insignificante o que é isso aqui eu quando saí do destacamento de operações eu fui nomeado para ser chefe da sessão de operações da escola nacional de informações o que é que eu fiz eu peguei dados reais da época que existiam transformei não tem nomes e tudo e transformei e mostrei em slides para os meus alunos como é que se estourava um aparelho como é que morreu mas não dizia os nomes eu criei aqui uma postila com um exemplo para dar casos reais que tinham acontecido com um exemplo como aula isso foi feito realmente meu objetivo era instruir as pessoas dos fatos reais que se viviam porque nós não sabíamos isso era tudo novo para nós então esses acontecimentos todo de aparelho aqui morte lá cobertura de ponto aqui fugia o preso quais foram as falhas quais foram isso eu pegava aquele caso real mostrava isso foi assim foi assado aconteceu errado por causa disso aconteceu certo por causa disso sem citar nome sem citar nada verdade sim dava aula pra isso sim verdade eu gostaria eu gostaria só de fazer um cumprimento perdão doutor se é alguma coisa que possa é alguma coisa porque infelizmente eu como advogado eu quero garantir sempre a palavra a um advogado mas na interferência do depoimento talvez não fosse conveniente só deixar isso para o final pode ser se quiser diga para ele o senhor não está sendo querido o que o advogado está falando é verdade que no exército todas as instruções nossas são baseadas de preferência em casos reais vivos em outros países em outros casos é perfeitamente normal que isso aconteça oitava pergunta voltando ao livro a verdade sufocada voltando ao livro a verdade sufocada o senhor diz que jamais seus homens se apossaram de dinheiro e de bem das pessoas que eram presas porque então houve a preocupação de colocar na postila como instrução operacional que não era permitida guardar souvenir essa está entre aspas como do estouro de algum aparelho poderia o cara ser supedido ter de ser tentado a fazer nunca roubamos nada nunca pegamos nada poderia ah isso é souvenir não estou roubando não alerta só isso absolutamente a nora pergunta o dói de São Paulo possuía quantos centros clandestinos de prisão senhor o dói de São Paulo possuía centros clandestinos de prisão não nunca teve nunca teve centros clandestinos de tortura nunca teve se alguém disser que teve eu não tive conhecimento e nem um subordinado meu que o saiba disso há uma acusação infundada mentirosa sobre a fazenda 31 de março do senhor pagunhos reviraram foram lá reviraram a fazenda do homem todo atrás de cadáver atrás de um contato nada não tinha nada era um povo coitado lá que tinha três caminhões que fazia transporte para terrestre inventaram isso porque ele teve a coragem de botar o nome 31 de março no sítio dele segundo essa postila cada turma tinha a obrigação de conduzir na viatura óculos escuros entre aspas óculos escuros pintados de preto ajustados ao rosto para impedir que fossem vistos pelo militante preso isso é verdade? olha doutor tudo isso está no meu livro eu agora vou isso está na postila está na postila está no livro eu vou descer o direito meu de me manter calado agora não vou mais falar bom a décima pergunta um exemplo de diversas versões para uma mesma morte ocorre no caso por exemplo de Frederico Eduardo Maíra é a pergunta décima a postila do DOI relata uma das versões oficiais de que ele teria sido morto em um tiroteio na Vila Paulista que apresentam duas projeções do trecho da postila seu exame negroscópico diz que teria falecido ao trabar tiroteio com ovo de segurança às 10 horas e 24 de fevereiro de 72 na rua Pêro Correia Jardim da Glória aqui a projeção da certidão de óbito e o laudo do exame negroscópico há no entanto documentos que comprovam que em 1972 ele teve suas informações dilatiloscópicas coletadas no DOPS de São Paulo havendo inclusive a sua assinatura no verso ou seja a prisão pelo DOI teve deslupramentos com ele ainda vivo e os senhores não souberam elaborar uma versão única para os fatos é uma indagação e o senhor pode esclarecer se o senhor desejar eu disse que não ia falar mas não me contém esse rapaz aí quando foi morto nessa rua foi morto foi atropelado ele estava num ponto foi atropelado por um caminhão com um motorista que eu nem sei foi depor no DOPS foi depor em tudo lá e agora vem dizer isso aí eu não tenho mais nada que eu vou dizer ele morreu lá ficou lá foi depor a gente ia contratar um caminhão com um motorista que a gente não sabe quem é para matar e fugir dali não é possível isso não tem coincidência nenhuma e outra coisa queriam que a gente fizesse perícia ali na hora como é que a gente ia fazer perícia o ponto que eu não era coberto eles vinham uma turma de cobertura homens meus foram fuzilados quando estavam guardando todos para fazer perícia daí veio a hora não se faz mais perícia porque nós estamos morrendo vinha a equipe de segurança deles que davam cobertura para o ponto e nos fuzilavam então a ordem era essa morreu retira o corpo leva para o DOI e chama o Instituto Médico Legal isso é que era feito agora esse moço aí foi morto com um caminhão às 10 da manhã todo mundo viu meu Deus do céu o caminhão foi lá de polo motorista não tinha nada conosco não tinha nada para o DOI chegar lá de Santo André de São Bernardo não sei da onde como é que a gente ia fazer uma coisa dessa depois vem daqui depois vem dali isso não corresponde é verdade eu abro o senhor eu não vou mais responder chegue peço a primeira pergunta a decisão de matar Frederico partiu do senhor como o senhor se sentiu comparecer à sala de tortura para dizer a Frederico que era melhor ele colaborar e quando recebeu dele um chute ao dar as costas para sair esse fato é verdadeiro? não responde pois não décima segunda pergunta chega chega não eu falei as perguntas o senhor não precisa responder por que há tantas versões de horário para a morte de Elber José Gomes Goulart que foi preso pelo DOI em julho de 73 tem uma projeção das fotos de Elber vivo e morto o corpo deu entrada no necrotério às 8 horas e 16 de julho de 73 projeção do documento a certidão de óbito diz que a morte se deu às 16 horas e 16 de julho de 73 projeção da certidão de óbito a folha da tarde e a informação 2006 do DOPS diz que ele morreu às 11h13 às 11h30 e 16 de julho de 73 em confronto com a polícia são todas as versões são falsas? Elber está mesmo vivo nas fotos analisadas pelo período do César o DNV que disse perante a comissão especial de mortes desaparecidos que os vincos marcando a testa demonstrando dor são incompatíveis com o rosto de um cadáver e aqui aparece a foto do cadáver o senhor não vai responder a décima terceira a prisão de Antônio Carlos Bicário Lana e Sônia Maria Lopes de Moraes Ângel Jones conforme já amplamente confirmado em outras tomadas de depoimento pela CNV ocorreu em São Vicente no litoral paulista com a ajuda de informantes do DOI depois disso para onde o casal foi levado? o coronel Canrober Lopes da Costa ex-comandante do DOI de Brasília e amigo do senhor era primo do pai de Sônia o pai de Sônia por sua vez era tenente coronel da reserva do exército Canrober contou que depois de presa ela foi mandada do DOI de São Paulo para o DOI do Rio de Janeiro onde teria sido torturada e estuprada com um cacetete e depois devolvida ao DOI de São Paulo António Carlos assistiu a esse suplício se não para qual centro clandestino ela foi mandada entre o prisão e a morte do falso tiroteio e Sônia esteve em qual centro clandestino? Olha eu vou dizer uma coisa isso tudo é mentira eu estava de férias já nessa época não foi mandada para São Paulo para Rio de Janeiro coisa nenhuma ela morreu em tiroteio o senhor sabe quem era a casa de Calilhano? o senhor sabe quantos assassinatos ele cometeu? o senhor sabe o criminoso que ele era e ela vivia junto com ele foram os dois presos entraram em tiroteio e morreram como é que o atestado de óbito dela dá? o que é que diz o atestado de óbito dela? dizem que arrancaram o seio dizem que 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 furaram os olhos mas me parece que o doutor a Richibata mostrou essa comissão a foto dela que não tem seio arrancado que não tem nada disso só tinha dois tiros na cabeça esse negócio de dói do Rio de Janeiro de dói de tudo tudo é invenção é mentira e eu quero dizer no meu livro tá lá escrito tá tudo certo tá no meu livro depois de 40 anos como é que eu vou me lembrar da data que o rei brasileiro disse isso o outro disse aquilo não tem cabeça não tem cabeça pra isso foi não a pergunta número 14 um dos desaparecidos políticos Ailton Adalberto Mortati Ailton Adalberto Mortati foi preso pelo dói em 4 de novembro de 71 na rua Cervantes Vila Prudente em São Paulo a postila do dói diz que ali houve confronto entre militantes e policiais segundo a postila muitos tiros de metralhador e caribes 12 vinham da residência pelas janelas da cozinha da sala de um dos quartos quando foi dada a ordem às equipes para concentrar o fogo sobre as janelas de onde partiam os tiros e sobre a porta de entrada da residência da postila a impressão segundo a mesma postila era de que havia ao menos 4 pessoas no interior do aparelho já que havia tiros vindo ao mesmo tempo da porta e das janelas quando a turma de choque entrou no imóvel encontrou apenas um homem morto que se tratava de José Roberto Arantes de Almeida segundo a postila ele teria colocado uma arma em cada janela e ele mesmo as haveria manejado os militantes eram tão bons atiradores que apenas um deles conseguia com destreza manejar diversas armas ao mesmo tempo isso não parece inverossímil enfrentar por um bom tempo toda uma turma de busca e apreensão do DOI isso não está na postila primeira coisa isso não está na postila segunda coisa já que o senhor está mostrando tanto cadáver aí eu queria que o senhor mostrasse o cadáver do Mário Cozé o Filho eu queria que o senhor mostrasse o cadáver lá de Recife dos que morreram eu queria que o senhor mostrasse o cadáver daquele mateiro que foi morto na frente dos pais e da mãe onde primeiro cortaram as orelhas dele depois cortaram o dedo dele depois contaram a faca eu queria que o senhor também mostrasse o cadáver deles para todo mundo aí o que aconteceu o senhor devia mostrar o cadáver do Mário Cozé o Filho eu estou inquirindo então está certo então meu senhor eu não tenho mesmo mais nada a responder tudo bem mas eu continuarei perguntando e se José Roberto foi encontrado morto dentro do imóvel por que o seu corpo somente foi recolhido para a necropsia 24 horas depois do parto do DOI e se morreu em tiroteio como diz o Laudo com dois tiros na parte média da região frontal por que a foto não mostra os dois ferimentos na cabeça não vai responder não senhor décimo sexto no livro a verdade sufocada o senhor demonstra com números que o maior efetivo do DOI adivinha das polícias militares civil como exemplo nessa passagem o senhor cita 18 homens do exército 72 homens da polícia militar e 20 da polícia civil no estado de São Paulo o mesmo foi dito em entrevista ao programa E aí da TV Gênesis em maio de 2008 o senhor afirma que o DOI contava com o efetivo de 400 homens sendo a maioria da polícia militar do estado de São Paulo por que o DOI possuía tantos policiais civis e militares em sua estrutura por que o exército não se sentia capaz de realizar esse trabalho essa é uma indagação séria se eu pergunte ao comandante do exército por que A décima sétima Antônio dos Três Reis Oliveira e Alceri Maria Gomes da Silva que desapareceram em 17 de maio de 70 quando o senhor ainda era o comandante do DOI tem sua prisão e morte relatadas com detalhes na mesma postila havia sido preso Oswaldo Soares Hugo Miguel ou Fanta e ele interrogado com mais rigor entre aspas contou que em seu aparelho no tatuapé havia um alçapão onde estava o Alceri Maria Gomes da Silva e Antônio dos Três Reis da Oliveira uma equipe vasculhou o local estabeleceu-se um diroteio e eles teriam sido mortos há também um documento assinado pelo senhor de 21 de agosto de 72 contando a mesma história por que neste caso como nos demais supostos ciroteios as famílias não foram informadas do local do sepultamento por que não receberam atestados de óbito por que desapareceram com eles onde foram parar esses atestados de óbito 18ª todas as referências de expresos políticos ao Tiberiçá o senhor era o seu codinômico agora dizem respeito ao senhor mesmo no cadastro de pessoas do SNI com cada codinômio de Tiberiçá aparece em sua ficha foi um codinômio usado durante toda a sua vida ou foi uma coisa criada por que doutor a última pergunta que eu tenho depois de meus colegas provavelmente terão algumas perguntas a família de Joaquim de Alencar Seixas identifica o senhor como um dos torturadores irresponsáveis pela sua morte apesar de no seu laudo constar a resposta não o quarto quesito que pergunta se a morte foi produzida por meio de veneno fogo, explosivo asfixia ou tortura ou por outro meio insidioso e cruel que é os termos da lei ele descreve as inúmeras lesões que seu corpo ostentava além dos ferimentos provocados por projetos de armas de fogo essa tortura foi em grande parte presenciada pelos seus familiares que foram igualmente presos conforme afirmado pelo capitão de Lisboa o delegado Davido Santos de Araújo em depoimento recente a CNV o senhor prevenciou a morte de Joaquim Seixas em que circunstâncias essa morte se deu e a que tipo de tortura foram submetidas os demais membros da família essa eu vou responder pelo seguinte Ivan Seixas que eu fiz ver depois no jornal que eu torturei que eu invadi a casa dele que eu 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 nesse dia nesse dia meu senhor tá lá o rádio eu tava internado no hospital militar tá lá nos meus autos tá lá nas minhas operações como é que eu tava internado eu tava fazendo tudo isso coronel o senhor nos diz e se nega a responder a maioria das perguntas sobre o fundamento de estatuto no seu livro mas eu vou lhe mostrar agora uma documentação que por certo não está no seu livro eu gostaria então que o senhor se desfazendo deste escudo me respondesse ao que eu vou lhe mostrar documentalmente em primeiro lugar esta documentação o senhor tá me ouvindo bem coronel o senhor tá me ouvindo bem pois não fica à vontade temos o dia inteiro então coronel desfazendo a sua tese jurídica portanto ansioso por ouvir sua resposta a respeito daqui eu tenho diante um documento confidencial por isso não está no seu livro um documento confidencial produzido pelo serviço nacional de informações portanto um documento produzido pela cadeia de informações da estrutura do estado ditatorial militar que ninguém sabia e que hoje temos acesso esse documento o doutor poderá exercer amplamente o direito de defesa a posteriori para dar fonte a ele é encontrado no arquivo nacional a CE 2750 80 004 página 14 esse documento é o encaminhamento ao segundo exército que faz um relatório periódico de informações secretos e de luz anti-democrático democracia virado certamente o ministro Ayrus Brito é o regime da transparência das divergências públicas e claras sem a violência essa é outra frase que eu acho que o doutor deveria citar também mas esse documento se constitui no relatório de estatística do DOI-COD do segundo exército do mês de outubro de 1973 portanto sob o comando do coronel Brilhante Muster que leio discriminação passagem de 30 de setembro de 73 para outubro de 73 presos isso é uma movimentação que vinha desde lá do seu tempo isso assume em 70 correto presos pelo DOI-COD segundo exército 1713 pessoas em outubro foram presas mais 73 pessoas total de 1786 encaminhados ao DOP aí sub presos pelo DOI-COD aí vem sub-itens encaminhados ao DOP de São Paulo 706 espero que o coronel converse depois eu continuo não me cansarei encaminhados ao DOP de São Paulo 706 mas temos que clarecer é a condição da verdade para esclarecer se é a lei que não existe estamos circunstanciadamente exatamente seguindo a lei encaminhados ao DOP 706 mês de outubro 1 707 encaminhados aos outros órgãos 168 1 169 liberados 772 58 830 mortos mortos dentro do DOI-COD do segundo exército em documentação secreta mortos dentro do DOI-COD do segundo exército mortos 45 mortos 45 mortos 45 mortos aí temos um segundo ícone por favor por favor não me interrompe eu não me interrompi eu ouvi então isso é a boa democracia a paciência de ouvir exatamente vamos aprender sempre a vivê-la que é o melhor de todos os regimes recebidos de outros órgãos é o segundo item DOPS recebe e isso está vindo no período todo do nosso comandante 729 mais 3 700 vem de outros órgãos para DOI-COD e lá ele encaminhou para de outros órgãos e lá ele encaminhou para o DOPS 289 encaminhou para outros órgãos 273 mortos de pessoas que no DOI-COD chegaram recebidos de outros órgãos mortos 3 muito bem mês de dezembro de 73 documentação oficial agora para o doutor se quiser checar a CE 2750 8004 vem tudo ali bonito não vamos poupar e tal para aqui mas quem quiser depois pode ver examinar por dezembro de 73 já é viva a memória que em outubro de 73 mortos 45 dezembro de 73 mortos 47 então no período em que o senhor comandava o DOI-COD pessoas que lá estavam presas sem nada menos presas dos mais elementais de investigação defesa lá dentro lá dentro 50 brasileiras e brasileiros foram mortos por divergir isso não está no seu livro então gostaria de gostaria que o senhor me deixe falar que eu vou contestar não, não, estou terminando então eu gostaria agora que o senhor eu vou contestar claro que sim é todo o senhor direito agora eu gostaria então que o senhor me dissesse não, não gostaria que o senhor me dissesse uma página eu não vi no seu livro confesso eu não vi esse documento secreto eu não vi no seu livro tá no seu livro dá sim senhor documento onde eu comento que o jornal do Brasil o jornal de Brasília publicou esse fato aí e eu comento não, isso não é um fato não senhor eu comento tudo isso esses dados estão lá no meu livro eu não vi no seu livro esses dados não vi esse documento secreto no seu livro alguém que vê o meu livro aí por favor mas o senhor então vai se negar também a moça tem ali o livro você tinha que explicar a morte de pessoas eu quero explicar assim que o senhor me der o livro eu vou explicar a moça que me faça por favor eu quero eu estou doido eu vou explicar posso falar? pode bom então a respeito desse famoso documento encontrado na página 299 aqui acho que é da primeira edição ainda do meu livro o título setor de operações e informações preito de gratidão meu subcomandante tá 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 venho falando venho falando só vou entrar aqui agora o relatório periódico de informações do segundo exército correio brasiliense de 17 de outubro de 2004 apresentava o seguinte relatório de estatísticas do DOI 4 do segundo exército até 30 de setembro de 1975 presos pelo DOI 2.381 encaminhados ao top de São Paulo 870 encaminhados a outros órgãos 193 liberados 1.261 mortos mortos não é mortos dentro do DOI 4 do como o senhor disse mortos é diferente não é mortos dentro do DOI 4 do vou continuar vou continuar o senhor não me interrompa mortos 47 enviados para outros órgãos 1 recebidos de outros órgãos 899 encaminhados ao DOI de São Paulo 341 encaminhados a outros órgãos 220 liberados 2 mortos 3 elementos que prestaram informações e foram liberados 3.419 dados estatísticos acima constam do número de mortos 47 mais 13 igual a 50 a imprensa em manchetes publicou agora preste atenção meus senhores as manchetes em si são tendenciosas induzem o leitor a pensar que as mortes aconteceram dentro do DOI e não na realidade mortos em combate essa mesma imprensa deixou de publicar que no mesmo período só em São Paulo os terroristas mataram anticivios policiais militares 53 pessoas os dados estatísticos de uma tropa em combate obrigatoriamente tem que citar a quantidade de prisioneiros de desaparecidos de feridos e de mortos se o exército obtisse o número de mortos as manchetes provavelmente seriam exército esconde o número de mortos sempre admitimos que houve mortos desses mortos dois segundo minhas pesquisas suicidaram-se no DOI Vladivir Erzog e Mariel Filho não no meu comando no meu comando meu senhor doutor Pantanes ninguém foi morto lá dentro do DOI todos foram mortos em combate e o que o senhor disse foram mortos dentro do DOI não é verdade eles foram mortos pelo DOI em combate fora na rua dentro do DOI nenhum reputo direto do senhor não está certo no que o senhor está dizendo está aqui publicado não precisa se exaltar não estou exaltado meu senhor porque a mentira de revolta mas não é mentira é mentira sim senhor o senhor vai me desculpar é mentira porque ele está aqui escrito dentro do DOI não houve nenhum eram uns anjinhos que estavam lá dentro foram mortos não senhor foram mortos de arma na mão na rua sim agora o senhor dá a palavra que eu dou a palavra ótimo veja bem e não adianta que nós vamos ficar aqui uma interpretação mas é claríssimo que está aqui é um relatório de estatística do DOI código do segundo exército faz uma estatística discrimina uma movimentação mensal e coloca como título presos aqui está claríssimo presos pelo DOI código do segundo exército esse é a caixa alta portanto no mês de outubro de 73 em caixa alta está presos pelo DOI código do segundo exército depois desse portanto desse universo de presos vem a discriminação vem os sub-itens encaminhados ao DOPS até aquela data setembro de 73 706 caminhados aos outros órgãos 168 liberados 772 mortos 45 e aqui tem um outro documento meu Deus de dezembro de 73 dois meses após dois meses após de novo presos pelo DOI código do segundo exército e aí vamos à discriminação e aí vamos à discriminação em cada aquele DOI CODE prendeu e aí agora vai discriminar aquele montante encaminhados ao DOPS 708 encaminhados a outros órgãos 170 liberados 862 e agora dois meses depois mortos 47 então só para raciocinar nesse espaço dois meses duas mortes aconteceram isso é o óbvio eloquente e não há que se dizer que isso aqui mortes em convite na rua nada disso isso aqui está dentro pelo amor de Deus é desafiar um nível de inteligência isso aqui é uma prestação de contas secreta confidencial feita pelo DOI código aos escalões maiores o coronel acabou de dizer que os escalões maiores mandavam sim portanto presta-se contas a quem manda e está aqui isso é a prestação de contas da movimentação ao segundo exército e claramente presos pelo DOI código do exército e vem os sub-itens e nos sub-itens já mortos então foram mortos dentro do DOI código do segundo exército sem a menor dúvida eu não sei se o senhor está aqui para o senhor entender o que está escrito aí ou se o senhor está aqui para me acusar não estou lhe acusando que eu não sou eu não sou eu só quero dizer o seguinte eu não sou um momento um momento agora a palavra é minha o senhor falou eu vou tentar fazer o senhor me perguntou se eu estou aqui para lhe acusar eu tenho que responder foi pergunta tá então responda se alguém me pergunta eu devo responder não eu não tenho atribuições nem acusatórias judiciais agora diante de fato concreto eu pedi o seu esclarecimento agora o senhor nós éramos órgãos nós éramos órgãos de combate todo todo toda toda a situação de operações de qualquer exército no mundo faz seu relatório de morte desaparecido faz tudo isso é normal isso é normal nós éramos órgãos nós éramos órgãos de combate apareceram três mortos depois apareceram esses mortos estão relatados no meu livro onde é que aconteceu o senhor não quer acreditar o senhor acha que eram os santinhos que foram executados lá dentro não havia terrorismo naquela época meu senhor doutor Fontelli pelo amor de Deus doutor Fontelli eu agora não respondo mais nada para o senhor porque o senhor pelo amor de Deus o senhor não está interpretando presos mortos presos mortos é claríssimo é claríssimo pergunta Gilberto Natalini o senhor sabe quem é então vai respondendo como é Gilberto Natalini não sabe foi o que não vou chegar agora aqui não calma calma veja bem Gilberto Natalini é que depois e disse que em meados de 1972 foi preso depois de interrogado o senhor estava conseguindo ouvir depois de interrogado o senhor o liberou por ter constatado que ele em si não estava ligado a nenhum movimento de esquerda ele só tinha um jornal da Amolipo e então o senhor falou para os seus homens o acompanharem até a sua residência porque segundo ele lá existiam outros jornais do Amolipo lá chegando não tinha os jornais do Amolipo a avó dele disse aos seus comandados que um grupo de rapazes tinha tirado os jornais de lá então naquele instante Gilberto Natalini diz que ele já sofre algumas agressões dos seus comandados e depois é preso e volta à sua presença Gilberto Natalini diz então que o senhor bate pessoalmente nele o desce o põe de pé numa poça d'água porque ele mentira diante do senhor no primeiro momento pé numa poça d'água bate-o com vara a sua equipe Albernais Tomé é padre capitão pis e aplica choques elétricos e o senhor obriga a declarar poesias que ele escrevia poesias o que o senhor liga de fato eu só vou eu não vou não vou responder pelo seguinte fato eu mandei uma carta aberta para o senhor para responder várias perguntas sobre isso quando foi preto quando não foi preto até hoje até hoje estou esperando a resposta dele e nunca me respondeu não tenho nada a responder então já quem sabe para clarear o senhor não se negaria a fazer uma cariação com ele diante da comissão de salão da verdade não não faço a cariação com esse terrorista não faço eu não sou terrorista viu coronel terrorista é o senhor terrorista é o senhor o senhor é terrorista eu não sou terrorista eu tenho um brasileiro de lei e o senhor é não não por favor não aí não aí não aí não ninguém fala ninguém fala ninguém fala ninguém fala senta todo mundo se ninguém fala ninguém fala só nós Não adjetiva, Natalino Acabou, acabou Acabou, acabou Eu estou falando e ninguém fala Acabou, quer sentar, Natalino? Quer ficar sentado? Aqui só nós falamos E o coronel e o senhor advogado Ninguém mais fala Senão eu pedirei Aos agentes da federal que Normalmente se retirem de sala E eu não quero fazer isso Muito bem Compromisso Compromisso de manter O equilíbrio dessa sessão Claro, claro Esse é o nosso grande aprendizado Tem que aprender isso, tem que ver, tem que ver Esse é o nosso grande aprendizado Muito bem Qual o senhor se negou, não é? Está bem, e se negou a calhação, está bem? Muito bem De minha parte Eu estou satisfeito Já acabou Já acabou Então, agradecemos a sua presença e colaboração com a função da sala da verdade O doutor advogado também Muito obrigado pela presença Não esqueça Obrigado Obrigado